Na Roberto, vamos pedir para mostrar-lhes os dentes e depois as mãos. Eles aqui gostam dos portugueses porque somos calados e aguentamos. Onde está o nosso dinheiro? Onde está o nosso dinheiro? Eu vou recolher todos os passaportes quando for para voltar para Portugal, de noite. Ele de cá chama-nos Fork & Cheese. Mas eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas.